É agora, ele vai atrair a qualquer momento. Cuidado aí que o Felipe vai atrair a qualquer momento. Gente, o Felipe não tá abrindo. Gente, mas ó, quando ele entrar, todo mundo fica em silêncio quando o Felipe entrar. Isso, por favor, moleque. Fica em silêncio, então. É a hora que eu vou entrar. Parece ser uma boa ideia. Parece ser uma boa ideia. Parece ser legal. Vou lá sim, já. Quem é do Alassi? Não, só já, só. Quem é do bonde da vacina aí? Quem já tomou a picada? Eu, eu já tomei. Kleber, Buru, Vinha. Bruninho? Isso. Tu furou fila, vagabundo? Não, cara, eu tenho bronquite asmática. Comorbidade, baixinho. Comorbidade, nanismo. Gnomo, gnomo. Quem mais aí, quem mais? Eu tomo sexta que vem. Eu tomo na terça. Eu tomo na quarta. É, daqui a alguns dias. Tem que checar com... Ué, Navarro, tá aí quem não tá? Bruno? O Bruno. Ah, porque o Bruno fez cirurgia no dente, né? Isso. Bruneira tá se recuperando. Bruneira tomou vacina no dente. Botou no Bluetooth. Nossa senhora. Botou. E quem mais? O Vitor também não, né, Vitor? Não. Terça-feira. Hum. Tá chegando. Não, eu não contei um negócio pra vocês. Quando eu cheguei lá pra vacinar, e eu vi que era Pfizer, eu... Eu, na mesma hora, eu fiquei muito animado, porque eu não sei porquê, eu achei que eu tinha lido, em algum lugar, que a Pfizer era um mês depois a segunda dose. E aí, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei, tipo, muito empolgado. Falei, putz, só um mês? Que maravilha. Porque eu tinha certeza que essa AstraZeneca, né, que é a que mais tem. Aí, quando chegou lá, a mulher botou no meu cartão, ah, você volta 22 de outubro. Putz. Uh. Nossa. Felipe, fica, quando você soube que era Pfizer, você ficou passada? Ô, meu Deus, eu não aguento mais esse meme, pelo amor de Deus. Quando é que ele vai virar coisa de velho, gente? Vamo transformar ele em coisa de velho? Vamo ficar falando tapassada toda hora? Vamo, vamo, vamo virar propaganda de vovô. Vamo virar propaganda de vovô. Vamo virar propaganda de tiozão. Então é, essa é a live do tapassada. A gente vai ficar falando tapassada a live inteira, até perder a graça, e vocês não quererem mais usar, vocês vão ficar constrangidos. Já deu certo. O que a blusa falou pro ferro? Pera, 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 como é que é a mosca? O que a blusa falou pro ferro? O quê? Tá passada? Uaaaaa! Muito bom! Vamo estragar, vamo estragar. Vamo. Pra estragar é comigo mesmo. Esse é o meme pra gente estragar. Vambora, pessoal, no culto já tá desesperado aqui. Não façam isso, pelo amor de Deus. Ah, para, gente. Já deu no saco, já. Não sei se te avisaram que o meme já tá uma bosta. Já tá uma bosta? Ele foi uma... Ele não foi uma bosta por 12 horas. Tá, então, só pra avisar. Então... Meme bom tem validade de 24 horas. É. Se durou mais que isso, o meme já ficou ruim. O melhor meme do mundo dura no máximo dois dias. É isso, moleque. Então, respeitem o tempo dos memes. Depois que quer falar que é agente milenial, que é cringe. Passada. É, tá passada? Tá passada? Tá passada? Tá passada! Nossa senhora. Que isso? Tá passando a galera. Aí, aí, aí. O que é que o frango perguntou pra carne? O que é? Tá assada? Não. Mas podia ser tá bem passada, cara. Tá bem passada. Tá bem passada. É uma oportunidade, verdade. Caraca, Vinho. Tu estragou a piada ruim, Vinho. Cara. Aprendi com a Vulcânia, aprendi com a Vulcânia. Não, aprendeu não. Aprendeu o balzão. A de hoje da Vulcânia foi trágica. Não, não tenho nada a ver com isso. Vulcânia é seu da live. Ai, meu Deus. Ai, eu quero chorar. Aí, aí, aí. Eu também. Sabe o que que é o... Eu fui numa... Num centro espírita. Sabe o que que eu perguntei pra minha bisavó? O que é? Tá antepassada? Não, não. Pera, vamos começar o jogo. Oh God. Podemos considerar um meme subagrado? Eu tenho até com calor, maluco. Tá bom. Felipe. Meu Deus. Jesus. Vamos. Vamos. Eu não baixei. Eu não baixei. Cadê o link? Ah, caraca. Qual o passado de Passo Código? O passado do Passo Código? É, tá passado o código, olha. Meu Deus do céu. Eu me perdi, eu vou pegar água. Tá amassada! Ah, moleque. Cadê, cadê, cadê o link? Cadê o link? Tá no comunicado. Gente, eu não tô conseguindo abrir, sério. Toda vez que eu vou instalar, tipo, o arquivo some sozinho. Ih! É... Firewall. Vai ter o Firewall. É. O seu... O que que eu mando vocês ativar, seu ridículo? Firewall! Como é que eu tiro? Eu sou burra. O que é isso? Vai tirar o Firewall? Você vai ser invadida por invasores! Ué, mas eu não jogo na live, então. Beleza, galera? Boa noite, bom final de semana pra todos. O que é isso, cara? Se ela ativar o Firewall, ela não consegue jogar com a gente, porque vai desativar a internet do... O acesso à internet do jogo. Tem que... Gente, o que que eu faço? Eu estou em pânico. Não, é o antivírus dela. É o antivírus. Meu antivírus é o Avast. Então desliga ele. Gente... Ele tá sempre ligado, gente. Ou desliga ou cria uma exclusão pra pasta. Desliga o criativo. Joana, Dani falou... O Felipe conseguiu estragar o meme, parabéns. Joana, esse meme está estragado há muito tempo. A gente só tá chutando cachorro morto. Aliás, essa expressão é uma das piores expressões que existem na língua portuguesa. Porque quem chuta um cachorro morto? Quem é esse... Esse sacripando, esse crápula que vê um cachorro morto e chuta? Mas como a expressão existe... Proteção. Módulos principais, quarentena, firewall. Desliga o antivírus só pra live, depois se ativa de novo. Mas eu não sei fazer isso, eu não sei. É só clicar nele, clicar nele com o botão direito lá embaixo na linha do Windows ali. Aí aparece o sobre-avaste. É? Não, botão direito. Executar modo branco, atualizar, quarentena, controle de módulos. Deixa eu ver o que que tem. O que que tem de novidade aqui na lojinha? Pausar, não tem pausar? Não. Ih, tem coisa nova, tem coisa nova pra mim. Tem um dragão, mano. Boa, moleque, eu tô tentando pegar esse dragão, mas eu não tenho diamante. Que irado, 1680 diamantes, caraca. Eu vou me matar. E tem o Sherlock também, gostei. Adorei. Calma, Samanta, fé em Deus que você vai conseguir. DJ. Fé em Deus, DJ. Fé em Deus, DJ. Obrigado. Todo mundo. Ó, mojica. Oi. Ó, Samanta. Manda um beijo pra mim. Oi, amigo. Aquilo que tu me mandou hoje ainda não tá, não, é isso? É o que disse? Aquilo que tu me mandou no WhatsApp. Ah não, aquilo era pra ser aprovado ainda. Ah, tá, entendi. Encosta a bochecha aí no monitor, Bruninho. Pode ir. Ah, mano, esse dragão é muito massa. Tudo bem que o Midas é maravilhoso, mas eu vou começar de dragão. Ah, eu tenho dragão também. É, tá vacinado, né, virou dragão. É verdade, olha aí. Sou eu vacinado, gente. Isso, moleque. Chama o seu Jorge agora. Seu Jorge? São Jorge. Dragão. Chama o seu Jorge. Eu imaginei chamar o seu Jorge. É isso aí. Boa. Pra quem acredita em milagres. Quê? É ele com a Ana Carolina. É ele com a Ana Carolina. É, ah, meu Deus. Quem foi que falou isso? Meu Deus, muito bom. Vamos lá, é a... Vou botar aqui no título da live. Coadiguê. Peraí, novo modo Suspects, bicho papão. Tá passada? Tá passada. Pronto. Aí, Samantha, Samantha. No título da live. 100 mil simultâneos gostei de ver. O que é que o garçom da churrascaria falou pra mim quando eu perguntei o ponto da carne? O que é? Tá passada. Isso aí. É assim que é bom, gente. É repetir piada ruim. É isso. A ideia é estragar o meme. Vambora. Vambora. Jogar com amigos. Cria o negócio aí. Cria aí? Tô criando. Cria um bagulhete aí, cara. Ai, eu vou dropar, hein. Eu vou dropar. Não tá conseguindo não? Olha o nome do Vinha, mano! Aí, realmente, eu ia falar, não, não faz isso, mas realmente, se tem alguém pra matar o meme, é o Vinha botar como o nome dele. Tá certo. Sam, você já conseguiu? Não, eu não sei desativar o antivírus, gente. Eu sou burra. Eu abaixo, né? Você vai jogar pelo áudio do jogo ou no... Ih, peraí, 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 você... Não, se eu sair... Não, pera. Tá. Eu saí... Eu fechei o áudio no jogo pra poder falar com vocês aqui. Você viu, Felipe, a nova atualização do Minecraft? Hã? É o Avast? Tó aqui, ó. Musca, qual é a nova atualização do Minecraft? Você bota a pá dentro do forno e... Tá passada. Tá passada. Não tem sentido alguma coisa. O silêncio... É... É a resposta. Mas eu gostei, moleque. É isso aí... Olha o seu Jorge aí. Pra quem acredita em milagres... Legal. Ah... Pra quem conheça maldade... Será que o seu Jorge, ele fica falando com essa voz, tipo, o tempo todo? É, imagina. Ele fala... Não, ele muda. Ele fala assim... Oi, mãe. Oi, mãe. Aí o seu Jorge, outro dia... Ele muda pra poder usar a voz dele. Outro dia o seu Jorge tava saindo de casa. Sabe o que que ele falou pra família dele? Ai, tchau. Vou no cabeleireiro. Por que que eu só tô escutando o mosca no jogo? Essa foi boa, essa foi boa. Eu imaginei a voz dele falando isso mesmo. Tô no cabeleireiro. Essa foi boa, Vinha. Parabéns. Essa foi. Tão faltando duas pessoas, né. A Samanta tá fazendo um curso no Senai nesse momento. Ah, vou entrar pelo celular, pô. Vocês só me criticam, pô. Eu fiz curso no Senai, cara. Eu fiz curso no Senai, cara. Eu falei que você tá fazendo um curso, cara. Eu hein. Tá falando que eu sou lerde burra. Te criticam. Samanta, ninguém te chamou de lerde burra, Samanta. Ninguém. Cadê? Qual é o código? Vai no cabeleireiro. Ai, peraí, peraí. Não precisa botar o código. Você consegue entrar... Preciso, porque no celular não tem você de amigo, né. Não, não. Não, não. Então tu só ele é amiga, não no computador, então. Na web, é. Felipe, amiga. Felipe. Oi. Web amiga. Vamos parar. Mandem o código aí pra ela, gente. Aí, sabia que o Seu Jorge tem a única música que tem croissant na letra? É? É, moleque. Sempre quando alguém fala, uma música é com croissant, aí tu fala do Seu Jorge, que é a burguesia. Ah, sim. Aquelas mil vezes que alguém me pergunta músicas com croissant. É, é. Sempre acontece comigo. Direto. Pode me mandar o código. Direto. É, tá faltando... Alguém manda o código pra Samanta, gente? Não, as pessoas me odeiam, eu entendi isso já. Que código, Samanta? É só o que ficar no menu. Não, a minha. Não, a minha não entendeu, gente. Vinha, tu tá vinhando total, hein. Gente, que maneiro. Tá congelado. Eu tô... Eu tô botando fogo no Vinha, por isso que ele tá passada. Olha lá. Aqui você tá botando fogo na Buru. Ah, não é igual pra todo mundo? Não, é porque eu sou o primeiro jogador. Pra mim tá no Vinha. Pra mim tá no Vinha também. Pra mim tá no Vinha também. Assim que a Samantz entrar... Tu vai conseguir falar com a gente, Samanta, pelo celular? Não. Não? Acho que não. Sim, porque a gente vai usar o do jogo, pô. O chat de jogo. Meu Deus, peraí. Ô gente, no Suspects eu fico aqui em cima mesmo? Que nem a posição do antigo Among? Canto inferior direito. Sério? E por que que eu tô aqui então? Porque a gente jogou Among na última. Não, não. Esse aqui tava configurado pra Suspects. Acho que eu joguei aqui o último Suspects. Aparece alguma coisa no canto superior direito? Eu não lembro. É, sim. O quê? Oi, Sam. Hã? Oi, Sam ou sim? A Samanta tá falando e testando. Tá, recebi um pedido de amizade. Como é que eu aceito? Ah, aceitar? Aceitar. Ah, achei. Obrigado, amigo. Tá? Boa. Posso mudar pro jogo? A Samanta tá conseguindo falar lá? Pode. Sim, acho que pode. Tá, ela tá falando o jogo sim. Tá, então eu vou pra lá. Oh, eu vou pra lá. Pronto? O que? Pronto? Pronto. Ué, por que que ela saiu? Ah, ela saiu. Que que houve? Ah, ha, ha, ha. Ô Deus. Aê, voltou, aêêêêêêêêêêêêêêêêê. Êêêêêêê! Gente, fala todo mundo aí pra testar. Tá um pouquinho. Caiu de novo. Não, alguém saiu. Não, o Ovinha, o Ovinha. Voltou. A gente foi trocado. O Ovinha tá bugado. Gente, acho que tem alguma coisa errada com o meu. Eu tô ouvindo o som de vocês pelo Windows. Eu vou ter que reiniciar aqui, peraí. What? Ah, legal. Ah... Vai jogando, vai jogando. Como assim pelo Windows? Não, Movinha. Não dá pra ir jogando. O microfone tá igual o do Discord ou não? Tá, tá normal. É porque às vezes o Suspects usa outro microfone. Tão me ouvindo de boa? Cês tão me ouvindo como agora? Sim. Normal. Normal? Normal. Tô ouvindo bem. Cês tão conseguindo me ouvir tranquilo? Sim. Eu tô ouvindo bem. Tô ouvindo bem. Beleza, então. É porque tu tem que botar o microfone... Bota como padrão, cara, o microfone que é o bom. Tá como padrão. Não sei porque que não entrou. Deve ter dado mesmo pro lado do Vin então. Mas tá dando pra te ouvir. Mas alguém saiu. Gente, tá todo mundo saindo, gente. Não vai ter live. A Vi saiu, a Vi saiu, a Vi saiu. Que isso, Felipe? Cês tão indo embora! Calma! Eles vão voltar, Felipe. Gente, eu não sei, a qualquer momento eu posso ficar com febre aqui e ter um... Não, vai ficar tudo bem, cara, relaxa. Muda posição. Cara, cê não vai ter febre com essa, não adianta. Não, se o Vitor matar ele de primeira talvez aconteça. É. Se o Vitor me matar logo de cara talvez eu tenha febre. Talvez, talvez. É verdade, é verdade. Oi. Oi, Vi, agora sim. Mudou alguma coisa? Mudou, tá ótimo. Mudou, tá ótimo. Agora falta cristalina. Agora falta tap passar. Ai meu Pai e... Agora é você engolir uma calculadora. Cadê faculty correta? Eu, tô falando correto. Ó, bicho papão. Mas a gente vai começar no modo fofoca, pra gente dar aquela aquecida. Fofoca? Fofoca Todo mundo tem que falar igual o Senhor Joas. Marucaba, beleiro. É isso aiii! Oh, meu Deus. Meu Deus. Vinha Vinha, vinha, vinha Vinha de cabeleireiro Qual posição? Vinha, vinha Vinha, vinha Cadê de Ah, peraí, a gente pode falar igual o seu Jorge e o Felipe É isso aí Que isso? Deixa eu tentar É isso aí Não, peraí Ficou ótimo Esse é eu? Nossa senhora É o Hulk É o cara do rato de porão É o seu Hulk esse aí, não é o seu Jorge É o seu Hulk Tá quase lá, moleque Tá quase lá Tem que engolir mais uns dois sapos A quem acredita em milagres Consegui, pessoal, consegui Aê Aê Só falta o vinho Boa, Bruninho Aí, alguém Tô pelo PCTV Tá por quem? Tô pelo PCTV PCTV Tá Peraí o cabeleireiro É o partido novo, isso aí? Pinta de cabeleireiro No cabeleireiro Cadê o Vinha? Minha net tá ruim, vão jogando Estou reiniciando Ah, mano Não quer morrer pra mim Claramente Claro, vamos, né Vambora Começou, hein Ih, let's go Como sempre Como sempre Nunca sou Oi, amigos Oi, amigos Oi, amigos Tô aqui, tô aqui Tô aqui Vocês são tão lindos Felipe roubou a roupa que eu queria usar Mas tudo bem Felipe, é você ou não, né? Não Tá O inferno Confiar Aí Ué, tô achando o jogo um pouco Travandinho Já, mano Vida de cabeleireiro Vida de cabeleireiro Cabeleileiro Cabeleileila Leila É esse meme também Inclusive já dou uma cansada Nossa, esse já tem uns 200 anos Não sei, tá cheio de gente Vida de cabeleireiro Ai E o infinito Não é maior Que o meu amor Nem mais bonito Café, café, café Ai, que droga Onde? Aconteceu algo estranho Muito estranho Ó Eu tava fazendo as malas ali Com o Bruninho E com o Vinha Nem aqui está Não Ah tá Que você já ia encontrar um jeito de incriminar ele É não Ele faz sozinho O Bruninho Eu tenho Eu tenho quase certeza que não é Porque eu fiquei com ele lá em cima Muito tempo fazendo vários testes A gente desceu pra resolver a luz E fui fazer a mala O Vitor chegou depois E aí a luz apagou Eu fui consertar E quando eu voltei Tava o corpo do Navarro ali Decapitado Eu cheguei depois Eu fui o primeiro a sair da mala Vocês dois ficaram lá na mala Isso Não Sai Subi a escada Eu Você foi o penúltimo a sair Vitor Você saiu e eu saí Eu fui o primeiro a sair Não Eu comecei junto contigo Depois eu voltei com eles Isso Porque tinha mais mala Felipe e Vitor Tavam no andar de cima Porque eu não tava conseguindo terminar Aí saí e voltei Agora Muito estranho Porque eu fui com Mosca Bom Eu acabei a task Na hora que eu acabei a task A luz apagou E aí eu fui Coisar Eu tava na luz Eu tava na luz E aí eu agora Fui fazer o café Eu tava ali Fazer os jogocinhos Ah, o Buru tava lá em cima De fato Alguém viu a vida Eu passei pelo Felipe E pelo Kleber No segundo piso E eu ainda tava no segundo piso Sim Tá Mas eu confirmo E aí Aonde que o corpo tava Que eu não ouvi Na mala Terceiro andar Na mala Não Que terceiro andar No primeiro No equilíbrio No equilíbrio De mala Sim É No trapezista Modalidade de Olimpíada Na mala passada Eu acho que faltam Dois aqui Tá Bom E aí Então foi isso Acende uma vela aí Bruninho Acabou a luz Acabou a luz Não é elétrica não Como é que acabou a luz Você tá aqui ainda Tá tudo no estabilizador Aqui Vai no cabeleireiro Ih, tá pitando mesmo E aí o estabilizador Tá pitando na verdade Vai explodir Bruninho Entra pelo celular então Bom Alguém caiu Bruninho Vai no cabeleireiro Bruninho Vamos passar Acabou a luz Mas eu acho que eu tenho Duas horas pra jogar Acabou a luz Mas era dia Meu Deus Acabou a luz Mas era dia Tá tudo no estabilizador Caraca cara Quando eu tava com 70 mil Simultâneos Eu falei Tá bom Bate 120 mil aí Que eu danço a sererê Tá com 115 Vai ter que dançar Já liguei 4 computadores aqui O que que eu fui inventar Deixa eu ligar 5 mil computadores aqui Pera aí Ô Vitor O que que é isso que tu mandou Vitor A posição Que você tinha perguntado Que moleque doido Ué O que que tá acontecendo Por que que não tá funcionando Ué Que inferno Desceu Desceu O elevador desceu Ah tá Porque eu tô no segundo andar Tá bom Meu Deus Eu achei que eu tava no primeiro O elevador tinha ido pro inferno Não eu tô no terceiro andar Por isso que eu não tava funcionando Meu Deus Eu tô no terceiro andar Meu Deus Eu sou muito burro Não é não Você é meu campeão Caraca Eu sou uma anta mano Que jumento Parem de me julgar Porque você tava no primeiro piso Como é que você tá no... Nossa Tava rolando uma discussão ali hein Porrada Aria Franca Olha o Bruno que vocês estavam andando juntos Analisa o Bruno aí Cadê 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 o Bruno aí Foi você? O que? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Quero falar. Ai, meu Deus. Desarmem a bomba! Alguém desarma a bomba! Ué. Meu Deus! Confuso. Eita... Morreram dois, hein. Kleber e Samanta. Morreram dois. Uhum. Sam morreu na bomba. Ó. Sam morreu na bomba, eu, Vitor e Bruninho, a gente subiu junto. Então não tem como ter matado, nenhum dos três ter matado a Samanta, que ela tava na bomba lá de cima. Eu cheguei lá pra vocês. Mosca e Buru não são com certeza, eu já analisei os dois, os dois não são. Ué, não tem como saber porque não tem como ter certeza se uma pessoa matou três ou se... Se Mosca e Buru, se Mosca e Buru não são, então é Bruninho e Natatoso. Quer dizer, durante a minha análise, os dois... Não, mas vi. Porque eu sei que eu não sou. Ah, entendi. Pô, entendi. Bom, bom, bom. A gente sempre segue o Vitor, não importa o que ele faça. Então, beleza. É... Ué, mas eu fiz a análise dos dois. Não, eu não analisei ainda, vi nem Bruninho, nem o Felipe. Mas olha só. A gente pode se juntar aí. Pode me analisar. A Buru ou o Mosca, Vitor, a Buru ou o Mosca podem não ter matado ninguém ainda também. Sim, sim, concordo, pô. Pode ter sido... Um deles pode ser postado sem matar ninguém. Tô aqui, ó. Monjinha. Para com isso, eu, hein. Você aí com essa cara de dragão. Com certeza é um dos dois. Cara, eu com certeza não sou porque... A gente me analisou que não tenho morte e eu tô fazendo os testes. É, eu fiquei com o Mosca o tempo inteiro. Não, o Mosca com certeza não é. E eu tô com o Mosca também desde o início, cara. Eu reportei um pouco. Não, opa! Opa, tu não tá mesmo? Tu não tá mesmo? Tô sim, o Mosca sabe disso. Vamos eliminar o Bruninho primeiro. O Mosca sabe disso. O Mosca junto não tá. Não, eu tô junto com o Mosca, cara. Mosca, fala. A gente começou junto e ele ficou o terceiro andar inteiro comigo. Exato, pô. Foi esse momento. Só não fiquei agora. Então, aí depois da chamada, depois da última chamada, quem ficou junto com ele fui eu, cara. Então, mas eu tava fazendo a teste lá embaixo. Aí eu vi vocês e fiquei com vocês. Do copo. Que teste você tava fazendo lá embaixo? Na hora que eu ia te analisar, a bomba coisou. É verdade. Sobrou Buru. Não, que isso, cara. Ele me investigou. Não, tô falando que sobrou que eu não vi no mapa. Tava eu, Mosca. Ele também não te vi. E aí? Vocês estavam perto de mim, ó, cabeção. É, eu acho que é o Felipe. Aí, pronto. Votou em mim ainda, cara. O corpo da Samanta tá perto de vocês ali na bomba. Vocês não viram a Samanta? Pra mim já tá claro. Ah, tá. Eu botei no Felipe porque a Buru botou no Felipe. Legal pra caramba isso. Não, fala assim. Não, fala assim. Porque parece que o pessoal vota porque eu votei. Não é assim. Não, vocês têm critério. Votou em mim, Buru? Eu acho que são os dois. Eu não dei absolutamente nem nenhuma razão. Sem critério ou nada, cara. Qual foi o seu critério? Sem critério ou nada, cara. Meu critério é que eu desconfio de vocês e o Bruninho também, cara. Porque o Vitorio e o Mosca, de fato, tava ali perto de mim. Esse é o critério. Não sou eu. Esse é o critério. Entendi. É. Tá. Belo critério. Não, falei que era bonito. Mas é um critério. Será que tá com a resposta ou não? Se ferrou. Se ferrou. Aí, ainda tem aqui. Você se ferrou. É, eu me ferrei pelo incrível critério. É um belo critério. É um belo critério. É um bruninho, né. Não, eu queria entender que história é essa, que agora a gente pode mandar print. Eu queria entender esse critério, que agora a gente pode mandar print no Discord avisando que a gente é o detetive. Eu achei legal pra caramba isso. Foi um ótimo jogo esse. Não, pera. Mas ele mandou pra mostrar alguma coisa. Mandou pra mostrar que ele era o detetive. Ora. Mandou e provou. Olha, eu sou o detetive. Que isso? Ah, isso eu também não achei correto não, mas a gente fazia o quê? Ah, fica calmo. Eu nunca sou assassino quando eu sou o Vitor Roba. Ah, para. Eu tenho teste no segundo piso também, vamos lá. Não, ó, respira. É uma primeira partida, Felipe. Não, mas me estressa esse tipo de coisa. Na próxima você vai fazer o seguinte, você vai comprar o negócio pra você fazer. Não, estressa. Não, eu vou comprar nada. Não, eu vou comprar nada. Não, eu vou comprar nada. Vai comprar sim, senhor. O Bruninho não mata um. Não, eu sabia que era o Bruninho. Não mata um, mano. Então, naquela hora, Samanta, eu tava te avisando, é o Bruninho. Agora vai fazer o quê? É o Bruninho, oi. Ele vai fazer o quê? Vai cantando com os caras. Não mata um, cara. Um. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Ah, pode. Deixa ele inspecionar, Bruninho. Você não matou ninguém. Volta aqui. Ele não quer deixar, né. Deixa ele inspecionar, Bruninho. Ah, ele é muito burro, mano. Ah, pelo amor de Deus. Que moleque safado. Pelo amor de Deus. O que foi, cara? Que moleque aboteiro. O Vitor tropeçou em você e cortou a cabeça fora, moleque. Foi. Mas isso acontece no acidente. Caiu de pescoço na faca dele. Quando a mãe fala, vai cair e bater a cabeça, acontece isso aí, ó. Olha, mãe, sem as mãos. Olha, mãe, sem a cabeça. Na moral, Bruninho, na moral, Bruninho. Você impostou contigo. É que o Bruninho é uma bosta. Ele conseguiu ter confiança. Ah, pelo amor de Deus, Bruninho. Tu não matou uma pessoa, eu tô jogando sozinho, mano. Mas por que que tu correu, Bruninho? E por que que tu correu? Tu não tinha matado ninguém. Era só deixar ele te inspecionar. Nossa, Bruninho. Bruninho, ia ser o maior plot twist da história. Já pariu. E a gente ia... Todo mundo carência, Admin. Parabéns, Bruninho. Não, do Vitor, cara. Porque o Vitor falou que tava investigando a gente. Mulher, que ia ser o plot porque o Vitor ia sair. E a gente não ia saber quem era. O que você tava reclamando aí, Felipe? Tem que abrir aqui agora. O Vitor, já voltou? Não, eu quero saber se tá liberado. Agora a gente mandar print no Discord mostrando que a gente não é o assassino. Se vai ser regra agora. O Vitor mandou um print no Discord mostrando que ele era o detetive. Não, cara. Lógico que não. Isso daí é da tua live antiga. Tem tempo que eu mandei isso. Você perguntou qual era a tua posição na live. E eu te mandei a foto de uma live aleatória. Pô, mandei o Vitor. A posição da câmera, Felipe. Caraca, tá vendo? Eu falei pra tu ficar calmo. Pra mim era um print mostrando que ele era o detetive. Porque coincidentemente ele era o detetive agora. Caraca, Felipe. Caraca, Felipe, olha. Tá soltando fogo pelo nariz aí já. Não, eu tô irritado com o critério. O critério. O que houve, cara? Fala, você fala. Vamos outro. Eu vou votar no Felipe, porque pelo meu critério é ele. Cara, mas é o meu critério. Que que é? Ah, tá bem. Tá funcionando. Tá funcionando. Ah, boa. Felipe, tá passada? Let's go, time. Vinha, não estressa. Tá passada. Ô, Felipe. Felipe, o que que você quer? Start. Não, vamos de vigilante, que eu quero ser policial. Vamos ver se eu vou ser. Sem comprar, hein. I can't see clearly now. Bora. Eu vi que bateu 120 mil, gente. Pode deixar. Eu vou fazer a diabo da dancinha. Esse não tem fofoca, né? Ah, é. Esse não tem fofoca. Não sou. Não sou o diabo do vigilante. Espera aqui. Oh! Vou morrer. Vou morrer. Morre-lo-ei. Será-se? Será que vou? Não, vou ter que dançar ragatanga. Por que que eu faço essas promessas, Deus? Por quê? Onde é que fica esse troço aqui? Aqui. 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 Lá vem ele atrás de mim. Lá vem ele. Vou dançar. O que que foi? Eu sei que vocês vão ficar com rávia de mim porque eu chamei a reunião só pra falar disso. É porque tem uma coisa me incomodando. Me incomodando, não. É que eu fico sempre pensativo. Lá na elétrica tem uma chave em cima e tem todas as outras chaves laterais, não é isso? Só que todo relógio, quando você, quando desarma, dizem que é só puxar aquela de cima, você tirar três vezes e aí liga todas de novo. Só que a gente tem que ligar aquela de cima e todas do lado. Eu não faço ideia do que você tá falando. Samanta, do que que você tá falando? Que legal, positivo no negativo. Cara, tô bebeu alguma coisa hoje? Não, não, peraí, peraí. Olha só, lá na elétrica. Gente, não dá pra fazer maçã dourada. Ah, tá, gente. Tô brincando, tô brincando. Eu tô brincando, Sam, desculpa, desculpa, foi piada. Vai, fala, desculpa. Eu tô mal. Não, Sam, por favor. Sam, eu juro, eu vou chorar. São deliciosas essas lágrimas que não são minhas. Cara, ninguém tá jogando mais aflito do que eu, que a qualquer momento eu posso perder tudo. Perdeu tudo morando de favor. O drama de Bruninho. Pode voltar já, Vinha. É, Vinha, você tá querendo irritar os outros? Felipe tá bolado, moleque. Tá bolado, Vinha. Tá bolado. Moleque, eu odeio o Felipe, eu odeio o Felipe muito. Fala sério, só vi, entendeu o que tinha que fazer. Por que que o Mosca votou em mim, esse otário? Eu... Vocês bateram 120, mas caiu pra 119, então não bateu 120, não. Não contou. Não contou. Tem que ficar acima de 120, né? Ah, fez 120, agora eu vou sair. Não, não, não. Não é assim que a banda toca. Não é assim que o cabeleireiro pia. Não, não, não. Pode fazer o favor. Ô, Felipe. Chora. Não viu não, Vinha, morto, saiu andando. Aonde? Ali é onde você foi direto no corredor. Eu entrei no quarto pra fazer as meias, aquela mala, e o Vinha tava no chão, morto. Peraí, peraí que vai aparecer agora. Aonde que ele morreu? Como assim? Oi? O quê? Ele tá olhando o replay. Nossa, não, pra mim não apareceu não, cara. Não, na sala, no quarto. Você seguiu o corredor direto, você não entrou no quarto. Eu não tinha task no quarto? Pra que que eu ia entrar no quarto? Gente. Dá uma averiguada, né? Onde tava o corpo? Onde tava o corpo? Onde tava o corpo? No quarto da meia. E você não viu quem passou por nós, não? Viu. Quarto da meia. Quem passou ali foi Kleber e... Meia. Buru. Buru. O quarto da meia é o da mala? É, o da mala, isso. Que tem que botar a mala. Passei, passei mesmo. Fui lá pra fazer a task da digital, do lado de cima, ali na esquerda. Então não foi reto também. Seguindo o meu critério, eu acho que é a Buru. Claro, seu... Quem passou por vocês, Vitor? Eu acho que pode ser ele também, porque ele passou reto, né? Buru e Kleber. É, pode ser eu, porque eu passei reto, não entrei num quarto, não tinha teste. Felipe, você tá bravo comigo, Felipe? Vocês estão votando em alguém? Eu pulei, vi. Eu votei na Buru. Felipe, você tá bravo, eu sei que você tá, mas os meus critérios eles fazem sentido, tá bom? Felipe subiu no elevador comigo, Felipe. Felipe não ficou bravo comigo, tá bom? Claro que eu vou ter Buru. Você tem muitos amigos, Buru, não tem como. Pode se desincriminar. Ninguém vai na Buru. É só quando eu tenho um nível de certeza absoluto. Senão, ninguém vota na Buru. Vou dançar. Samanta vai me executar. Eita, cadê? Onde eles foram? Ué, os dois sumiram? Onde é que eles estão? Opa, alguém botou a bombinha aqui, é? Esquisito. Meio esquisito. Exatamente onde estávamos? Hum. Bom, o corpo do Bruninho estava na escada, do lado direito, entre o primeiro e o segundo pisos. É, quem passou ali foram Navarro e Vi. A Vi estava próxima do corpo. É, só que eu tinha acabado de passar pela Samanta. E outra coisa, Samanta estava andando para longe das bombas. É, inclusive, a Samanta estava onde nasceu uma bomba. E eu senti muito que eu ia morrer, mas o Vitor apareceu no mesmo cômodo. É, lá no segundo piso. Eu senti que a Samanta... Então, o Vitor te salvou? Talvez. Esse tem como matar impostor? Oi? Eu não acho que tenha sido a Vitor também, não. Esse tem como matar impostor? Se tiver vigilante, tem. Vigilante mata impostor. Então, porque eu estava ali, naquele lugar, naquela tarefa. Aí eu vi o Bruninho do lado daquela mesinha. E aí o Bruninho não estava parecendo que estava fazendo o teste. Aí eu saí da sala, ele saiu de perto da mesinha e eu voltei para fazer. E foi quando tu chegou na mesma tarefa, aquela de juntar as pecinhas do contrato. Hum. Que tu fez ali, tu não fez? Sei. Aí eu fiz e saí. Só que eu acho que é o Bruninho, porque ele ficou parado me olhando. Não sei se ele estava esperando o cooldown, alguma coisa. E aí você chegou. E depois o Vitor estava ali também. Se fosse o Bruninho, alguém falaria. É, eu não acreditei não, cara. É, eu não acreditei não. Eu não entendi, na verdade. É. Então, pelo que ela está dizendo, o Bruninho tentou matar um inocente, morreu. Não, não falei que o Bruninho tentou matar. Não? Não falei que tentou matar. Não? Tem quantos vigilantes? Dois, eu acho. Ou dois ou um, não sei. Então, um vigilante matou o Bruninho. Ah, mas aí o vigilante falaria. Eu era o vigilante. Eu era o vigilante que matou o Bruninho. O assassino ia matar ele. Faz sentido. Quem matou o Bruninho? Quem matou o Bruninho? Quem matou o Bruninho? Não, vota em você. Mas é mais de um? Não sou eu. É mais de um? Eu não sei, eu acho que talvez seja um só. É, investigador? Ah. Se não foi, deu muito azar. Vai no cabeleireiro. Não sou eu, cara. Juro por Deus, não sou eu, não. Ela jurou por Deus, então eu tomei arrependido. É, eu juro por Deus, foi brabo. É, me pegou também. Gente, vocês caíram pra 119,500, entendeu? Cadê? Bate 121 aí, pra confirmar os 120. Senão não dá. Eu não vi se confirmou se era ela. Eu não olhei. Eu acho que esse aqui não confirma, né? Bora, 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 bora. Caraca, mas já? Mas já. Fui fazer uma testa no segundo andar. E passei por Navarro e Kleber. Mas eles estavam espaçados, então eles não estavam andando um lado do outro. Eu passei pelo Navarro primeiro. Passei pelo Kleber. E tava aí o corpo do Vitor. Eu acabei de passar pelo Kleber no segundo piso. Mas eu não vi o Vitor. Ontem, em momento algum. Eu só vi a Vi e vi o Mosca. Não vi mais ninguém. Ok. Não, mas é isso. Eu vi o Kleber, eu não vi. Eu tava lá embaixo, só vi, acho que foi o Mosca que passou e eu acho que vi o Felipe também. Eu acho que é o Kleber, a gente já tava achando que era o Kleber antes. Felipe, Sarah, eu só não tenho que conversar depois, cara. Você é meu amigo, eu gosto. Sim, senhor. Você não me viu, Felipe. Eu não te vi, Navarro. Eu não te vi, Navarro. Mas eu tinha mais critérios, Felipe. Navarro, o Vitor, você tá tentando eliminar alguém, só isso. Eu odeio critérios. Primeira rodada de chave entre Kleber e Buru e o Nefantoso botou na Buru, até porque falou, ah, é meu critério. Eu fui de Kleber. Sim, senhor. Não, perda disso. Não, gente, cês tão errando, sério, cês tão errando feio, não sou eu, mas... Eu não vi o Navarro, eu só vi o Mosca e a Vi. Mas cê não, cê não jurou por Deus. Tem que jurar. Não preciso fazer isso. Ah, safadinho, tá rindo, né? Tá, não, não. A voz tá rindo ali. Vamo ver se a gente ganhou, vamo ver, vamo ver? Acho que não, porque não abriu o áudio. Droga. Alguém a gente errou, turma. Ih, qual foi agora? Eu já tava no terceiro andar. Ah, meu Deus do céu. Como é que eu ia saber que eu tava no terceiro andar, se quando parou a reunião eu tava no primeiro? Inferno. Aí, caiu pra 118. Cês não tão fazendo o job, cês não tão. Que que houve? Que que houve? Cara, Navarro e Buru, eu falei que era Buru. Sabe qual é o problema? Vocês, vocês nunca querem votar na Buru. Isso é muito impressionante. Eu votei, eu votei. Isso é muito impressionante, porque vocês nunca aceitam votar na Buru. A menos que tenham 200% de certeza. Tem nada disso, Felipe. Ah, lógico que tem. Peraí, como é que é? Mano, com a Samanta, com a Samanta é só falar assim. Vamo safado. Ah, acho que eu vi a Samanta peidar em algum lugar. Todo mundo, blá, blá. Acho que eu vinha, tava cagado. Com a Felipe assim também. Blá, blá. A Buru é, gente, eu vi a Buru matar. Eu vi ela peidar no corpo. Eu vi ela esfregar sangue na própria cara e ficar gritando pra Satanás. Aí todo mundo vai... Não, acho que eu vou pular. Acho que eu não vou votar, não. Mano, ou o Navarro me matou faltando meio segundo pra eu matar ele. Nossa. Eu suspeitei do Navarro. Ele não se defendeu. Ele não se defendeu na última. Pois é. Ele ficou, não, não, não. E o Navarro ficou, é. Não, peraí. Você tava falando daquela hora que falou que eu passei. É porque você passou e aí o Kleber falou, não, cara, eu não vi. E você não falou nada. Você só, ah, eu não vi não. Ninguém, ninguém, ninguém me acusou exatamente. É, exato. Você melhor eu ficar calado. Neste momento, vamos jogar o bicho papão. O bicho papão é o seguinte. Apenas um será o assassino. Um. Ele não tem cooldown, é isso? Ele não faz ideia. Não faz ideia. Mas, ele mata só de encostar na pessoa. Ele encosta, a pessoa morre. O objetivo dele é conseguir matar todo mundo. Antes de todo mundo terminar as tasks. Esse é o objetivo do bicho papão. Quem não é o bicho papão, vira um jogo meio sombrio. Toda vez que o bicho papão está se aproximando, o mapa começa a ficar escuro e começa a vir sons e começa a ficar tudo bizarro. Então, esse é o momento que você sabe que você tem que correr. Então, vambora. Eu até afastei o microfone. Pra primeira partida de bicho papão da história desse canal. Foi. Vambora. Vambora, vambora. Uh! Vambora, 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 vambora. Ah, não. Não sou eu. Ai, papai. Ai, papai. Ah, tem fofoca, hein. Tem fofoca, hein. Ai, é fofoca. Corre, corre. Não somos nós. Vai fazer task, gente. Tem que fazer task. Tem que fazer task, a gente só ganha se fizer task. Então se concentra, cara. Acha o lugar. Vem comigo. Tô indo. Ele tá nascendo aí. Corre, volta, 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 volta. Ele tá nascendo aí. Volta, 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 volta. Tô indo. Ele tá nascendo aí. Vamo, cabeleireiro. Vamo, vamo, cabeleireiro, vem. Mas todas as minhas tasks são lá em cima, mano. Ah, minha também, então eu vou voltar. Não, tem uma aqui, tem uma aqui. É, eu tenho uma aqui. Ah, tá aberto o microfone, achei que não era aberto, não. Ah, é modo fofoca. É, ele é modo fofoca, mas é uma fofoca diferenciada. Felipe. Que que foi, Bruno? Peraí, então é a Samanta, é a Samanta Filho, é isso? Cê tá bravo comigo? Não, vinha, não, vinha, não. É só a Samanta? Então é a Samanta, é a Samanta, então. Não, a Samanta não, pô, não é a Samanta não. Aí, bateu 120 mil, gostei de ver, culto. Pô, acabei primeiro andar, hein, acabei primeiro andar. É, eu vou subir, eu vou subir. Vamo de elevador, vamo de elevador. Vamo de elevador, de elevador. Vem, moleque. Ai meu Deus, terceiro andar. Ah! Que foi? Estamos sozinhos, todo mundo subiu de escada, largaram a gente. Ué? Ai meu Deus, se ela tiver aí... Não entendi também, vai todo mundo morrer. Ai, ufa. Olha aí o Navarro! Ai, que susto, cara! Navarro, devagar, ó. Mão na parede, Navarro. Meu ataque cardíaco aqui, velho! Pera aí, Navarro, volta aqui, Navarro. Não é o Navarro, não é o Navarro. Tá, vamo lá. Felipe, você não vai ter que dançar? Eu vou ter que dançar. Ih, eu tenho aqui, eu tenho aqui. Só garantindo que você não ia esquecer. Tá. Cadeado. Ah, o cadeado. Consegui, acabei. Ai meu Deus. Tem mais uma no quarto, 301. Vai, moleque. Cuidado, 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 gente. Cuidado o quê? Tá onde? Ele tinha nascido aqui. Ah, não. Pô, isso é task pra se ter no meio de um bicho papão, mano? Ah, não tem task não. Pô, aí tu me quebra. Putz grilo. Tudo no segundo andar agora. Acabou aí? Eu não tô conseguindo fazer a task. É, essa daí é difícil. Tô aqui no corredor. Ih, acabou no ir. Não, não, não! Vem aqui, Navarro, vem aqui. Não, não! Ô Navarro, ô Navarro. Nossa. Que droga, cara. Não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai... Ah! Mosca deu mole. Não consegui concluir, cara. Não consegui, não tinha como. Olha esse moleque. Caraca, Navarro. Boa, moleque. Não acredito no meu olhé. Tu consegue ouvir a gente, Mosca? Não. Ele só ouve os... Só não consegue ouvir os mortos. Que raiva, cara. Mas podia, né? Por causa do diabo da... Dos itens na... Na gaveta? A gente perdeu muito tempo. Pô, saco de task do inferno. Task long é ruim pra esse... Pô, faltam 19 tasks, não tem como. Ai, meu Deus. Caraca, onde a Samanta morreu ela ficou, ela não tá nem aí. E aí? Já. É, porque a task é automática. Samanta... Ela abandonou a gente, que legal. Where is the love? Ai, corre, Navarro, corre, Navarro, corre, Navarro, corre, Navarro! Ai, 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 ai. Ferrou, 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 morreu. Boa! Eu amo, só quero Beethoven. Morri, mas acabei minhas tasks. Mas acabei minhas tasks. Inferno. Não deu. Ganhei? Ganhou. Rapaz! A gente sequer chegou perto de ganhar ou... A Buru, a Buru, a Buru, a Buru, a Buru, a Buru sabe todinha. Sabe a letra da série? A Buru sabe todinha. Sabe, sabe. Não, 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 não. Canta, não. Não, não, não. Canta, não. Não, não, não. Você cantou. A Samanta sabe. Você cantou, você cantou. Ah, Buru, vamos nessa. Você cantou no servidor. Eu não. Canta, Buru. Jogando o Mindset. Samanta! Buru, é contigo, Buru. Tem que cantar a sererê? Tem que cantar só a parte da sererê? É, vai. Isso, vai. Tá bom. Um, dois, três, e... vai. A sererê, a, de ré, 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 de ré. Pronto. Deu. 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 Faltou a terceira modulada. Deu. Não, tá ótimo, cara. Por que que eu fui falar dos sempre que ela sabia, cara? Por quê? Vou te matar primeiro, Kleber, na próxima. Cara, acabei de... Acabei de passar por um tweet muito maneiro. Vou contar pra vocês aqui. Hoje fui vacinar e tomei a Pfizer. A mulher falou, nossa, sua camisa não tem nenhum amassado. Aí eu falei, tá passada. É isso, é isso. Dá tempo de botar o Lula Santos pra cantar? É isso aí. O que que é Lula Santos? Eu adoro, cara. Rodriguinho. Não pergunta. Posso? Pode. É o Ki de Torneirinha. Já volta, Rodriguinho. O que que ele vai fazer? Vou aproveitar pra trocar de nick, peraí. Vai todo mundo urinar isso? Eu vou também. Eu vou também. Eu queria a luz, eu queria a luz. Alguém fica aí falando com o público, por favor. Tá bem, vou cantar. Olá. Como é que é? Um gnomo incomoda muita gente. Dois gnomos incomodam muito mais. Não, faz isso não. Três gnomos incomodam, 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 incomodam muito mais. Bruninho não. Agora todo mundo junto. Um gnomo incomoda muita gente. Uma pessoa na sala alheia. Agora eu tô torcendo pra acabar a luz de vez mesmo, hein? Muito, muito, muito mais. Vai acabar a luz de vez, hein? Um gnomo incomoda muita gente. Dois gnomes incomoda muito mais... Dois gnomos incomodam muito mais. Só mentalmente. Dois gnome incomodam, 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 incomodam muito mais. Votei. Um, vinha, hein, 15 gnome. Vыйotei, votei, votei. Dois gnome incomodam muito, atrás. Perdendo! Que é? Que isso? Caraca o que é? Não vem essa música? Pelo amor de Deus, caiu 3 mil pessoas a ficar do Bruninho. Tô tentando, pô. Caraca, o Bruninho diminuiu 40% da live. É? Não, 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 mentira. Todo mundo tá rindo, eu aposto. Moleque, teu... teu coisa aí tá pitando desesperado, né, teu... no break aí. Cara, vai acabar a luz, mano. Vamos jogar mais uma, vai acabar. Queria contar uma coisa pro culto. No break. Se você for cantar tomara. É, torçamos. Vambora, mais um de bicho papão. Começou. Beleza, ninguém me deu atenção. Uh, uh, o que foi? Ah, mano. 10% de chance de ser, imagina se vai ser eu. Compre um ticket. Faz, faz, task, 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 task. Ué, ai, a task do pezinho. Manda a task do pezinho. Ah, ai. Sobe não, sobe não, sobe não. Ah, meu Deus do céu. Não sobe. Ele tá aqui em cima. Toda... Ih, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Samanta, volta! Volta, volta, volta. Volta, Victor. Que isso? Por quê? Quem é? Porque ele tá vindo. Vamos de elevador. Quem é? Eu não sei quem é. Vamos de elevador, vamos de elevador, de elevador, de elevador. De elevador. Pô, mas eu vou fazer mala. Eu preciso... Ah, então faz aqui, cara. Faz logo, termina logo. Faz aqui, cara. Pô, mas como é que eu vou fazer a mala leva duas horas? Não, Felipe, vai logo. Cara, eu já acabei o primeiro andar. Eu já acabei o primeiro andar. A mala leva oito semanas pra fazer, cara. Faz aí que eu fico daqui olhando. Termina a mala. Termina a mala, vou ficar aqui no corredor. Tô fazendo. Vitor, você tá... Bruninho tá na escada, Bruninho tá na escada. Todo mundo se encontra no elevador. Consegui. Consegui. Tá voltando, tá voltando. E agora, o que que a gente faz? É a Buru, vamos pegar o elevador, elevador, elevador. Buru, 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 Buru. Vem, Vitor! Entrou. Entrei, entrei, entrei. Ai, ufa. Meu Deus do céu. Ainda chegou a ficar... Começou a aparecer um negócio na tela, mané. É, porque ela tá no segundo andar. Vambora. Ai, meu pai. É a Buru, é a Buru, é a Buru. Vambora, vambora. Vai dar tempo, vamos ganhar todo mundo junto. É a Buru, é a Buru, é a Buru, é a Buru. Vai ser lindo. Vai ser lindo. Porque o Vinha tá me ligando. Por que que o Vinha tá me ligando? O Vinha tá ligando pro Felipe. O Vinha tá ligando pro Felipe. Ah, tela. Ai, meu Deus do céu. Eu esqueci de botar a tela do jogo. Eu sou muito burro. Henrique, tu tá jogando. Eu sou muito burro. Meu Deus. Cuidado, gente. Se a tela... Bora, bora, bora. Bora. pra onde? Pra onde? Ai, ai, ai. Eu não consegui fazer a mala agora. Começou a aparecer, começou a aparecer coisa. Ai! Volta, 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 volta! Help. 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 No... Ai, 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 ai. Piano, piano, piano. Pô, mano! Não, 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 não! Ela tá vindo, ela tá vindo, ela tá vindo! Ai, fecharam o elevador na minha cara! Não! Inferno! Meu Deus, eu tenho aqui de bra buru! Ai não, 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 não. Ai, meu Deus, eu não sei se ela tá pra cá ou não tá... Ai, porra... Ai, 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 ai. Cadê a chave? Achei. É muita task, meu parça! Aaaaaaah! Não! 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 Help! 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 Assassina, assassina, assassina muito mais. Não! Não! Tem muito mais coisa pra você fazer, vai matar! Não! Não morreu, não. Felipe, como você conseguiu ficar com a tela verde? Mano, na moral... Felipe. Que, Felipe? Eu aqui ligando, Felipe, e você tá com a tela verde, o jogo não tá aparecendo e o Felipe ignorou a minha ligação. Ele viu, pô! Você não achou estranho, Felipe, vinha te ligar? Eu achei, por isso que eu olhei pro culto e tava todo mundo gritando, a tela, a tela, a tela. Não, Felipe, Felipe, você deu uma cal errada no começo, que, mano, eu tava descendo... Que cal? Eu tava descendo no corredor, aí você gritou, não, Samanta, tá aqui! Aí a Samanta meio que subiu, tipo, foi pro outro caminho, ou seja, tá aqui. E aí eu subi também. Eu decidi com ele, pô. Então, eu fui fugir de onde o Felipe tava falando, e aí a Buru tava no lugar onde eu tava. Eu tô... Que isso? Oi, Tete! Pra quem não viu, o Bruninho já perdeu no break dele, já era. Ah, Joana. Que que é isso? Ooooooooooo... Oi, Joana. Que isso? Quem tá aí, Buru? Quem tá aí? Quem tá aí? Acho que o Bruninho caiu, hein? Pinho. Bruninho caiu, Bruninho caiu. É, mas ele aviseu que era por causa da luz, gente. É a Joana? É a Joana, é Joana. Plot twist, é o Vitor fazendo a sua voz. É que imagina. É a Joana. Vem aqui. Faz aí, Vitor, rapidinho, uma voz de bebê. Então, Bruninho não vai conseguir mais, porque aí caiu a luz. Bebê. É... Então, peraí. Vou chamar o... Ah, será que acabou... Ah, deve ter acabado de vez a coisa dele, a energia dele. Ele falou o no break dele, ele não aguentou. Então, tem que chamar alguém. O no break! Tô chamando aqui. É isso. Chama o neném. Peraí, só um segundo. Chora, me liga, implora, meu beijo de novo. Barco de pimenta. E pega no meu... Amido do amigo, amigo. Amigo, quem tem amigo... Moleque, sabe quem tem mais... Sabe quem tem mais moeda de ou... moeda, isso? Quem tem mais medalha de ouro que o Brasil? Cozovo. Cozovo, moleque. Cozovo. 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 Não, pra mim é Cozovo. Cozovo sem o ouro. Cozovo sem o ouro. Cozovo tem mais medalha de ouro que o Brasil, cara. Como é que pode um troço desse? Bolov. Bolov. Beixe. Beixe. Aí, a Joana tem mais medalha de ouro que o Brasil. Eu concordo. Fala com a Joana, filha. Cozovo tem duas medalhas na Olimpíada. Duas de ouro. Fala, filha. É pra cá. Quais modalidades? Não sei, não consigo ver aqui. O Globo Esporte... Joana e Maite vão ter que assinar o termo de autorização de uso de voz, hein, galera. Vou mandar o documento pra vocês, tá? Ela vai passar o dedo e vai passar no documento. Tem assinatura eletrônica, pode ficar tranquilo. Vai, filha, fala aí. Fala com a Joana. Ela vai assinar com a Judiceira. Isso, Judiceira. Substituta já tá vindo, gente. Felipe, que calvinha, Felipe. Ai, tu viu que fofinha. Duas medalhas de ouro no... Kosovo. Judô? Valeu. Judô. Peraí, quantas medalhas de ouro no Brasil tem? Uma. Muitas. A Evelyn tá vindo, tá, Felipe? Tá. Isso é muito bom se tivesse um atleta... Um atleta do Kosovo chamado Calabresa. Nossa. Eu vou embora. Calabresa de Kosovo. Eu vou embora. Meu Deus. Ó, meu Deus. Ó, meu Deus. Ó, meu Deus. Ó, meu Deus. Sério, isso foi muito ruim, cara. Foi muito ruim. Chegou a patroa, chegou aí, ó. A patroa chegou, Evelyn. Aê, Evelyn. Aê, moleque. Aê, moleque. Bora. Vamos pra mais uma, bicho papão. Vamos tentar ganhar, pelo amor de Deus. Dá pra ganhar, cara. Dá pra ganhar. Cleb, 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 Cleb. Cleb, 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 Cleb. Cleb, 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 Cleb. Nunca sou eu. Nunca sou eu. É porque você é uma pessoa boa. É, por isso. Mas ele pode tá fingindo, hein. Ele pode tá fingindo que não é... Eita, peraí. Tá nascendo aqui, tá nascendo aqui, corre. Corre, corre. Eu já tô correndo. Meu Deus do céu. Assim fica difícil, viu? Não tem... Relaxa, cara. Você tá comigo, relaxa. Eu fico muito nervoso, cara. Por isso que eu não sou bom jogador de CS, essas coisas. Não fica. Felipe, não fica. Não faz bem pra você, cara. Ah não, eu tenho aquela task maldita. Ah não. Vai, fica aí. Vai, fica aí. Eu grito qualquer coisa. Pô, mas eu não sei fazer isso aqui, mano. Tá dando interferência, hein. Tá dando interferência aqui. Já? Ferrou. Ferrou, morremos. Ih, morreu. Morreu, morreu, morreu. Morri pra Joana. Ah mano, tinha que chamar o elevador bem nessa hora. Morri pra Joana, moleque. Eu tinha esquecido que a gente tava em modo bicho-papão. Sai, 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 sai. Eu tô em modo bicho-papão, que eu tô comendo. Que ódio! Caraca. Bolas! Não fica assim, Felipe. Tá ligado, gente, né. Tô ligado. Não vai fazer bem pra você, cara. Não dá, Bruno, não dá. Eu sou assim. Cara. Esse é meu jeitinho. Peça na vacina. Peça na vacina. Peça na vacina. Se toma vacina hoje, fica feliz. Tomei. Tumor. Tumor não. Vacina. Não, não. Tumor. Não, sem R no final. Tumor. Hum. É. Joana me matou, velho. Quem que tá nas câmeras? Corre, Vy. Corre, Vy. Corre, mosca. Corre, mosca! Pelo amor de Deus, corram. O Vytor tá apertando o mouse sem parar, é muito burro. Corre, Vy. Naaaaaaão! Ah não! Droga! O Vytor tá apertando o mouse sem parar, anta. Não precisa, né. É só encostar que morre, muito burro. É... A gente tá mungando. Droga, 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 bolas. Já morreu metade dos jogadores, né. Não, não tem como. Olha lá, 21 tasks só, pelo amor de Deus. Ainda tem aquelas tasks. Não acho que fazer as tasks na mão é mais... Morreu. Olha o Victor apertando sem parar o mouse. Não, 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 tu não vai matar um rato. É, depois que morre eu acho que... Tu não vai matar um rato, tu não vai matar um rato. É, eu acho que a gente faz mais rápido do que o automático. É, depois que morre... Cadê aí, Mosca? Olha onde o Mosca foi, gente. Ih, ele se escondeu, deu certo. Eu sou burro. Ah, agora eu vou morrer. Agora já era, agora já era, agora já era. E vola. Por que que você ficou ali, Mosca? Você achou uma fantástica? Eu tentei dar um olhar nele, cara. Bom, minhas tasks foram finalizadas. Mosca, faz as tuas tasks manualmente, não deixa automático. Tá manual, já. Tá manual. Mas eu dei o mínimo olhar nele, eu dei o mínimo olhar nele, Victor. Corre, faz! O Victor ficou mais rápido? Às vezes fica. Quando não tá perto de alguém pra matar, fica mais rápido. Ah, tá. Ah... Chega. Moncat, ah, já era. Samanta, faz tuas tasks manual! Vai, vai, gente, falta 10. 10 tasks, 10 tasks. Faz as tasks manualmente, Samanta. Já acabei as minhas. É porque falta o café! É! Run! Run! Ai, só tem o vinha vivo, já era. Ih, tá na gaveta, já era, morreu, acabou. Acabooou. Acabooou! Acabooou! Muito difícil, muito difícil ganhar, muito difícil ganhar. Ai, eu tinha que ter menos tasks. Pô, 12 mil tasks, não tem como. Não tem como. Cara, dá, dá pra ganhar, cara, dá pra ganhar. Cara, eu tava conseguindo fugir pelo elevador, mas mesmo assim ele pegou. E... Todo mundo que morrer faz as tasks manualmente, não deixa o jogo terminar sozinho. Vamo lá que a gente vai conseguir. Manual é mais rápido, não? Manual é mais rápido, exatamente. Não, manual é mais rápido. Eu acho que manual é porque tem muita task que demora. É? Manual faz mais rápido. Não, gente, manual, tem que ser manual, não automático. Tem que fazer a task manualmente. Manual. Manual, é manual. Manoel. Manoel. Significa na mão. Manoel. Sidney, tem Sidney. Manoel. 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 Foi pro céu. Foi pro céu. Manoel. Foi pro céu. Come pastel. Manoel. Manoel. A luz do Bruninho. Do leme apontal. Ah. Bolas. Sabe o que a gente podia fazer? O quê, Samanta? O que que a gente podia fazer? Pedir pra todo mundo mandar uma mensagem bem linda pro Bruno Correia. É, podem mandar, gente. Bruno está se recuperando de uma cirurgia no dente. Aí fala assim, Bruno. Segundo andar, hein. Segundo andar. Peraí, Felipe. Eu tava dando um recado e você tava correndo. Peraí que eu tenho essa task mal... Segundo andar, segundo andar, segundo andar, tá vindo. Ih, já era, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Pra ele não saber que a gente tá aqui, gente. Tem que ficar, se a gente fica gritando... Ui, que susto, gente. Não, mas ele não escuta a gente, não, diabo. Escuta, pô. Meu Deus... Ih, morreu. Eu acho que ele tá por aqui. Não. Corre, galera. Cuidado. Cuidado, minha família, atrostres. Meu Deus, morreu todo mundo, galera. Morreu todo mundo, gente. Pode subir de elevador, pessoa. Morreu de todo mundo, morreu de todo mundo, cara. Meu Deus, essa aqui é a cena do poder do chefão. Eu não sei o que fazer, cara, tá todo mundo morto. Tá todo mundo louco. Meu Deus. Aí, ó, elevador aí. Eu vou aí também. Eu tô subindo, hein. Vamo. Fé em Deus. Ai meu Deus. Ah não, não, não. NÁ! Ah, não. Eu tava comendo na rodada passada, gente. Isso tá falando comigo quando cê perguntou da comida. Ah, rato de elevador. Felipe morreu? Morri, como é que tira a task do manual? Clica nele. Clica ali. É só clicar na chavinha. Que chavinha? Tá vermelha. Auto complete tasks embaixo. Aí cê deixa ela vermelha. Pronto. Nossa, falta muita task ainda. Não, essa task aqui, cara, impossível de ser feita, essa daqui da gaveta. O truque desse jogo é jogar com menos microfone impossível. Ah lá, impossível de fazer, ó. Impossível. Acabei, acabei, acabei. Também terminei, gente. Pra mim falta da sujeira no copo. Não, e o pior é que você faz uma e surgem mais três, tá ligado? Pois é, ódio. Task demais. Ah lá, e é uma no primeiro andar, outra no terceiro andar, outra no vigésimo andar. Acabei. Agora acabei também. Ih, cara, essa daqui é difícil. Isso. Tô seguindo o Vitão que tá... Cabei, acabei, acabei. Concluí. Eu também. Mas olha quantas tasks faltam. Aí não tem como, né. Olha lá. Oi, eu terminhei também. Eu tô mais um, vinha. Ah, não terminei não, tem mais. Ô, cara. Faz as tasks, faz as tasks, Kleb! Morreu. Faltam quarem. Faltam quatorze, treze tasks. Doze tasks. Doze tasks. Vitor tá parado e guarda no mapa. Doze tasks. Doze tasks. Doze. O Vitor tá parado. Doze. Por que que o Vitor tá parado? O Vitor tá parado. Tá descamendo, eu acho. Sai, Vitor, não! Nãão! Nãão! Não! Droga! Acabou, moleque. Passei-lhe a faca. Não tem como, cara. Não tem como. Double kill. Double kill no elevador, mosca e clima. Não, acho que tá desbalanceado. É. Não tem... não tem settings aí, não? Olha a proposta, o Bruninho disse que voltou. Bota 11. É, dá pra botar 11. Ah, mas aí... será que ele consegue entrar aqui ou eu tenho que abrir outra sala? Tem que criar outra sala. Queria outra sala, vamos com 11. Não, não precisa não, lembra. 11 é melhor, pô. Vê se dá. Com 11 a gente consegue, com 11 a gente ganha. Não, porque com 11 aumenta também a quantidade de task. Ai, papai. É, tem isso. Vou sair então, gente. Não, não precisa. Vê se ele... Vê se ele não consegue entrar. Tem alguém falando com ele já ou...? Ué, já pensou se tá todo mundo parado aqui? Só... É, é isso que eu tô preocupado. Só, você falou com ele? Eu mandei mensagem aqui. Não, é o Navarro falou que ele falou que tinha voltado, achei que o Navarro tava falando. Ele falou, não tô conseguindo entrar. Ah, ele falou, não tô conseguindo entrar. Então bora. Pera aí, calma. Ih, subi pro nível 9, que legal. Iopi! Que que é isso, cara? Um cocô com dente? Olha isso, um cocô com dente. Que coisa horrível. Por que que alguém usaria um cocô com dente na cabeça? Que horror. Fofoca. Vê se ele consegue agora. Vê se ele consegue agora. Ah, é no mata e esconde, mas fofoca. Fofoca. Ai, tô feliz, tô feliz. Manda ele entrar. Manda a Evelyn entrar. Aí, entrou já. Alguém tá dando eco. Ah! Ah! Alô! Eu tô com fone. Alô! 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 Oi! Vitrola! Cadê? Quem tá faltando? O Bruninho. O Bruninho. Ué, mas o Bruninho entrou e saiu? O Bruninho tinha entrado. É. Caiu a luz de novo. Ah! O rapaz do jogo falou que na mansão também fica legal o bicho papão. Fica um pouco mais fácil pros os ospedes. Alô! 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 E aí, melhor. Caraca, eu tomei um susto, mano. Também, mané. Esse negócio faz o maior barulhão no ouvido. É tipo... Falling! Vou pegar a água, já volto. Ué, peraí, Samanta. Ué. Eu tava com o Kleber. Eu não vi nada. Ela tava... Quem passou por mim foi o Felipe subindo. Sim. E aí, eu não vi nada. Passei pelo Kleber. Eu tava... Eu fiz malas e passei pelo Kleber. E quem nasceu ali comigo foi Samanta, Vi. E eu. E quem tava junto, Samanta? E aí... E tu subiu, Felipe. Subi. Bom, eu tava com a Nib, fazendo a tarefa da mala. Eu tava no terceiro andar agora. Eu tava, eu tava no terceiro andar. E você não viu nada, Felipe? Não. De quê? De corpo? É. Não, não vi corpo nenhum. Eu tava no teu caminho. Você não passou por ninguém que seja suspeito no segundo andar? No segundo andar? Não, eu não parei no segundo andar, cara. Eu subi direto pro terceiro. É, e ele não teria falado que ele subiu se ele tivesse matado lá em cima, né, Kleber? Então... Eu subi direto pro terceiro andar. Por que que você foi direto pro terceiro? Porque eu tinha task no terceiro. E não tem task no segundo? Eu tinha mais task no terceiro. Fui direto pro terceiro andar. Vocês não fazem isso? É, eu te entendo. Eu tenho quatro tasks no terceiro. É justa, é justa. É um mudo de ideia também. É Justin, é Justin. É Justin Bieber. Justin. É o Jin. Parece comigo, né? Uhum. Caraca, o personagem da Nii ficou cinza e voltou. Ah, eu vi. Você viu nada, eu saí aqui. Quem? Voltou, mas você voltou. Ah, isso acontece. Bonita, você chegou a terminar da mala? Terminei. Ah, beleza. Uhum. 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 Dia após dia. Para o cabeleireiro. Beleza. Eu tive mais dificuldade nessa aqui do que da mala. Sim. Mais fácil não, para limpar rapidinho. Oi, Kleber. Aqui, filho. Aqui. Bora. Não, essa eu não tenho não. A minha é só. Não, mas é porque eu cheguei com vocês aqui, aí vocês iam achar que eu tinha feito alguma coisa. Tô explicando. Tipo, você veio nos buscar para dizer onde é que tava o corpo e você tá achando que você não é. Sim, porque eu queria testemunha. Eu queria testemunhas, tá? O Felipe tava ali, né? Onde que eu tava? Agora eu tô no primeiro andar. Ah, mentira, mas tu tava no terceiro? Eu tava no terceiro. Tava fazendo as téticas no terceiro, agora eu desci pro primeiro. Sabe quem tava lá também? E daí o Kleber morreu. O Kleber. Sim. No terceiro? E também tava a Ni e o Vitor junto comigo. A gente desceu junto. Eu, Ni e Vitor. Na... Descemos junto? Eu desci com o Vitor. Sim. Eu des... eu estava andando. Eu não lembro do Felipe, não. Eu não vi o Felipe, não. Eu também não lembro, não. Eu não vi, não. Eu tô com a Ni esse tempo todo. Você é cego, cara. A Ni ainda parou no... na task do... de fazer comida. Tá com o cara que é você, cara. Tá com o cara que é você. É. Tá bom, sou eu e Vitor, tá? Podem votar. Quê? Não sou eu não, cara. Eu botei no Vitor. É você. Podem votar no Vitor que somos nós dois. Não sou eu não, eu tô com a Ni esse tempo inteiro, cara. Vai tentar fazer palhaçadinha no inferno. Comigo não. Eu tô com a Ni, cara. Sou eu e Vitor. Felipe... É, ele tá tentando ganhar tua confiança, Ni. Ele tá tentando ganhar tua confiança. É eu e ele. Ai meu Deus. É, ele tava esse tempo todo tentando ganhar tua confiança. Não sou eu. Qual o problema desse moleque, mano? Felipe. Qual o problema desse moleque, cara? Te sabotou, moleque. Te sabotou. Tá com o livrinho? Moleque louco, cara. Que isso, cara. Pô, vai querer... por que que ele fez isso? Aqui, a Vitor. Opa! Ah, não! Samanta! Meu Deus do céu. Vem cá, pera aí não, espera... não, não. Vamos esperar a Vitor me analisar, pô. Mas aí ele pode não ter matado ninguém. Vamos esperar, eu vou ficar parado, eu vou ficar parado. Mas se ele não tiver matado ninguém... Felipe pode ter matado os dois. É... Não, mas pera aí, o Felipe me acusou. Todo mundo tá votando em mim de graça. Eu vou ficar parado e me analiso. Não, é verdade, porque o Felipe tá apertado. Pô, votando em mim. Pera aí, por que que a gente... É, eu acho que o Felipe matou os dois. É, eu acho que o Felipe matou os dois. É, lógico. Vamos esperar, então eu vi, me analiso e beleza. Ele não consegue me ouvir. Tá todo mundo votando em mim de graça. Tirem esse crápula! Tirem esse crápula! Tirem esse crápula! Não, o Felipe foi. Não, o Felipe foi. Então por que que votar em mim só baseado no que ele falou? Ele pode tá falando que tem um assassino a solta. Cês tão me tirando de graça. Critérios. Critérios. Deixa eu catar, moleque, eu hein. Ah, por que engraçado? Moleque safado, cara. Alô, acabou. Alô, acabou, abriu o alto. Alô, acabou, abriu o alto. Alô, você é um safado. Olha, dá pro alto. Agora, votaram em mim ainda. Vamos lá, olha lá. Vale nada esse vagabundo. Sony. Vale nada. Vale nada. Porque eu confiei nele, né. Não, eu quero... Sério, moleque, que foi isso? Por que que tu me jogou pros crocodilos, moleque? Não, a sua defesa foi horrorosa. A sua defesa foi horrorosa. A minha defesa foi horrorosa. Eu tava com vocês, tanto que eu ia falar assim. Na hora que a gente desceu, a Ninda falou assim, eu tenho task aqui e você respondeu, ah, eu não tenho essa task aqui não. A Buru viu você matando. Acontece, acontece. Acontece, acontece. A Buru não me viu matar. Ela não me viu matar. Acontece, acontece. A Buru não me viu matar. Ela não me viu matar. Você me entregou, você me jogou pros... Pros... Crápulas, você me jogou pras cobras. E você, cara? Vitor, tu vira e fala... É, é ele sim, é ele sim. Vitor, Vitor, mas você tava me enganando, Vitor. Ô, Ni, mas eu não ia te matar, Ni. Eu ia ser amigo. Ni, o Vitor tem o mesmo valor... Ni, o Vitor tem o mesmo valor de uma moeda de 3 centavos. Olha... Porque ele não consegue nem ser uma nota de 3 reais. Você me tirou de graça, eu não fiz nada. Você me acusou, mas ele me entregou, cara. Você me acusou depois. Felipe tá com essa mania de entregar os outros. Felipe tá com essa mania, cara. Felipe tá com essa mania, cara. Ah, pronto. A Samanta vai ficar do lado do Vitor. Por que estou surpreso? Epa! Por que estou surpreso? Por quê? Ah, Felipe não faz assim, vai. É só, Felipe. Você é um péssimo jogador, cara. Eu sim. Tá muito difícil jogar contigo, cara. Ih, rapaz. O culto inteiro tá assim, por que o Vitor tem isso? Brincadeira. Não, eu vou ler as mensagens. Que? É, Elis Vieira, vacilo o Vitor fazer isso. É, todo mundo rindo, 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 rindo. É... Vitor, você vai trabalhar como você podia. Calma, calma. Éster, Vitor foi muito traíra. É... Coruja Ju, a Vitor, pô! Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, buru. Falou pela mensagem do meio de mulher. Eu não vi, eu não vi. Muita risada. Muita risada. Agora ninguém viu, todo mundo ia votar no Felipe, ninguém viu. Arraia Aika. O quê? O Vitor é muito serelepe. É... O Vitor é muito safrado véi. Sossô, mandou. É, só eu e Mosca tínhamos votado no Felipe antes. Pois é, eu não ia ser eliminado, cara. Porque eu tava lá no meio da confusão, tinha mó galera no terceiro andar. E tu chegou e falou, ah, dane-se, eu vou acusar esse moleque. Ah, mano, sério, eu vou voltar com times e coisas e ódio. Ih! Gosta, gosta. Campeonato, hein. Cadê o campeonato? Que raiva. Não, aquilo deixou todo mundo muita flor da pele. É, eu concordo. Pelo amor de Deus. Vamos jogar o bicho papão lá na outra sala então. Pô, eles podiam ter feito o lance de mudar a sala, né? Não, dá pra mudar aqui. Ah, não dá. Não dá. Não dá pra clicar aqui. Não dá. Não dá. Não dá pra ficar, pra ficar sem você. Eeeei, eeein. Coé. Coé. Coéa. 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 delay. E aí, qual é? manuscripto, disciplina. Ah, tem né. Boa noite. Ah, tem que botar assim pra poder caber mais um, vai. Qual é? Olá, olá. Isso. Cabe mais um. Que nem Coração de Mãe. Meu microfone tá errado de novo. Tá não, tá ótimo, tá não. Não, tá dando pra te ouvir bem. Tá dando pra te ouvir bem. Tá lindo, sua voz é linda. Te amo, Vi. Felipe, você vai aceitar que jogou mal? Te amo. Moleque, o Yarley Santos doou dinheiro pra falar Vitor muito babacoide. Ah, Felipe... Felipe jogou malzão, cara. Pô, moleque me entregou, cara. Pô, moleque me entregou, cara. Achei que ia ser uma vitória épica, aí você... Ô, pô, batei. O Yarley Santos doou. É, meu microfone tá aqui pertinho ou não? Tá tranquilo. Tá bem pertinho. Muito perto da boca, Vi, agora. Agora... Eu queria testar se era ele mesmo. É, na mansão... Bicho Papão. Ouviu, Samanta? Boa, moleque. Tô viciado em você. Ô, boa. Qual que a mansão tem tanto... Tanto item? O que eu compro, no caso? Vitor. Vitor. Eu não acho item pro meu... Fala, querido. Nem Judas, Vitor. Nem Judas. Você joga mal demais. É porque os personagens mais populares eu acho que é o Finn, o Pinguim e... Você nem esperou, eu não consegui matar ninguém. O Pingola. Nem Judas, Vitor. É, faz sentido. Ninguém quer Yara. Eu falei pra você ir pela esquerda. Aí, quando é que é a... Quando é que é a... Quando é que é a luta do boxe, da semifinal? Do... Do nosso lutador? É hoje? Boa pergunta. Vai ser o Yara, o Júlia, o E2, o Júlia. É tipo um chuteiro. O Júlia, o Júlia. Caraca, eles lutam tipo uma luta por dias? Só marca porra. Rona, a mana, mana eu e tu. Que isso. Só futebol que não dá, cara. Só futebol que não dá, cara. É tipo um chuteiro, né. É tipo um chuteiro, né. O judô também ganha. Acho que o judô mudou, não mudou, cara? É tipo o judô. Não, o judô mudou, o judô mudou. Agora tem a repescagem e você vai pra disputa do bronze mesmo. É tipo na praia. Não tem boxe não, cara. Boxe... É, eu quero ver como é que é a luta do boxe. Boxe amanhã, dia 31 de julho, 6 e 18 da manhã. Ah, mano, isso que é... Ah, cara, sério, como eu odeio, cara. Sério, como eu odeio... Olha, não dá um ódio isso, cara. Aí, tu não peida abrir uma live 9 horas da manhã depois. Amanhã que eu digo é sábado, tá? Sábado, 6 e 18 da manhã. Moleque, seria irado fazer uma live 9 horas da manhã. Pera, então é daqui a pouco. Cara, se eu fizer uma live 9 horas da manhã... É sábado de manhã. Vai ser eu babando. Aqui, ó. E a gente vai assistir, moleque. É, tu não vai acordar pra ver a luta. Não é o Wanderson de Oliveira, o cara? Moleque, nem minha mãe me assistiria 9 da manhã. Não é Wanderson de Oliveira o nome do cara ou não? É, acho que é. Eu não lembro, desculpa. Então, é 6 e 18 da manhã, é isso aí. Pelo menos 50 mil pessoas acordam 10 horas pra ver seus vídeos, né? É. Mas tudo bem. Não sei, agora nem ninguém mais tá acordando, né? Porque não tem mais view. Tá sim. Mas quando dá 11 horas já tem mais de 50 mil. É. Maluco, mas é bizarro isso, cara. As views do PewDiePie. Assustador. Olha isso, meu vídeo de hoje não bateu 400 mil views. Que bizarro. Ah, não, é o Wabner que tem cheiro, é outro cara. É isso, é esse aí. Quando que é esse? Não, o valor dele não tem data ainda não. Amanhã é o Wanderson de Oliveira nas oitavas. Cara, que assustador esses números do YouTube, sério. É, o YouTube... Tá tudo caindo? Não, caindo é pouco. É tipo... Tá despencando. Você falou do PewDiePie. PewDiePie também piorou as views dele? Piorou muito. Piorou muito. A audiência de live do PewDiePie, 20 mil simultâneos. 15. Eu vi uma live que ele tava com 9. 9 mil simultâneos. Nossa. E... Mas o vídeo de hoje, 380 mil views, não existe. Pior audiência de um vídeo novo que eu tenho em uns, sei lá, uns 3 anos. Caraca, mané. Novos tempos. Novos tempos. Fala assim, eu vou sumir. Eu vou sumir. Vocês vão brincando. Vocês vão ver se eu não vou sumir. Vou pegar um avião e vou desaparecer. Aí vai dar valor, né? É. Não, mas isso é fato, né? Vocês sabem que no dia que parar de ter vídeo, aí vão lembrar e falam... Puts, por que que eu parei de ver? Puts, grilo. Vambora. Quero ver isso não. Ficar desempregado, ruim. Vambora. Eita, é aqui, é aqui, é aqui. Vambora, corre! Cara, isso é muito assustador, né? Corre! Significa que um terço das pessoas que viram o vídeo de hoje de manhã Tão nessa live aqui. Como é que pode o vídeo ter 380 mil views e essa live com 120 mil simultâneos, cara? Eu tô muito chocado com esses números, sério. Run! Run, Floresta! Run, Floresta! Pô, podia dar pra gente usar o duto, né? Já que a gente não consegue fugir, ferrou, já era. Vaza, 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 vaza aí, Felipe, vaza, não! Corre, corre, corre! Corre, corre, corre! Corre, corre, corre! Quem é, quem é, quem é, quem é? Corre! É quem é, quem é, quem é? Desce, desce! Corre, corre! É tu? Por que que você veio atrás de mim e não foi atrás do Mozka? Para! Socorro! Você tá muito rápido! Socorro! Ah, eu achei que ela fosse pro outro lado. Peguei! Perde! Aí fica impossível, né. Aí fica impossível. É, essa primeira foi o teste. Não, impossível, que isso. Não dá, cara, a gente tem que conseguir, tem que conseguir. E veio a obcecada ainda por cima. Sim, ela conhece o mapa todo. Não, mas a obcecada, ela me viu, esquece os outros. Ela tava atrás do Mosca, cara. E ela decidiu me matar. Pô, mas você não conseguiu dar o Gidre, não. Tu deu um Gibrão, né, tu. Não sei. Não, eu fui o primeiro a morrer, moleque. Então, pô, tô te zoando, anta. Aí, grosso. Eu fiz isso contigo. Almoço que é muito bom, porra. Ó o Kleb, ah... Bora, gente, acabem as tasks, faz no manual. Tô fazendo, tu já fez. Tô terminando. Falta uma. Só que é uma que vira duas. Bora, 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 bora. Ai, mais um morreu. Ah! Nossa. Cabei. Cabei. Cabei tudo já. Saco, Mauro. Cabei. Cabei. Saco, Mauro. Aí eu cabei, aí eu olho, faltam 24 testes. Não tem como. Não tem como. Só falta uma, pra mim falta uma só. 24 é muita, cara. Eu já terminei. Olha lá, o Mosca já vai morrer, olha lá. Olha o Mosca lá. Pra mim só falta uma também. Pra mim só falta uma também, pra mim só falta uma. Vai, Jada, você consegue. Acabei, acabei, acabei. Acabei, acabei. Eu vou te cansar. Eu vou te cansar. Não tem mais nada. Era óbvio que no mapa é mais fácil, eu ia me ferrar. Eu vou te cansar. Gente, como é que falta tanta task assim, cara? Não vai, por quê? Falta vi também, falta vi também. Acabei, acabei já. Acabei minhas tasks, hein. Mas ainda faltam 17 tasks. Vai dar pra... Vai dar pra... Vai dar pra... Ah não, não parou não, foi bug. Foi lag. Vai dar, cara. Ih, a Nia também tá. Faltam 15 tasks ainda, cara. O Mosca não consegue fazer tasks, porque ele tá correndo desesperado. Vai dar tempo, vai dar tempo. 14 tasks. 14 tasks. É muita task. É muita task. 13 tasks agora. 13 tasks. Tem 4 pessoas vivas. Cadê a Samanta? Não, a Samanta sumiu. Não sei. Sumiu, cara. Ela deve estar no duto. Tá na câmera, tá na câmera. Saiu da câmera. 13, 13, 13. Eu acho que não dá pra entrar no duto, não. 12, 12. 12, 12. A Vi sentou, a Vi sentou. Ai, sentou. Morreu a Vi, morreu a Vi. Vai Vi, vai Vi, vai Vi, vai Vi. Corre, 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 Corre. Vai, vai Vi, vai Vi. Aí tá, vai. É a última task. Corre, Navarro. Corre, Navarro. Corre, Navarro. Falta uma. 11 tasks. Pô, Navarro foi no lugar errado. Não, Navarro, ele não tem saída, Navarro. Ele tá dando olhé, ele tá dando olhé. Foi um belo olhé. Morreu, morreu, morreu. Um belo olhé. Vai, Navarro, vai, Navarro. Vai no manual, gente. Tô no manual, tô no manual. Não, Ni, não, Ni. Sai, Ni. Corre, Ni. Corre, Ni. Corre, Ni. Vai, Ni. Deu uma olhé. Oito tasks. Oito. Não, não fica parada não, Ni. Vai embora, Ni. Por que a Ni tá parada, gente? Tá fazendo task, tá fazendo task. Bora, gente. Oito. Não é possível que as oito sejam da Ni. Só tem ali? Sete agora. Sete, sete, sete. Faltam duas pra mim. Corre, corre, corre! Ah, tenho mosca, tenho mosca. Ela deve tá fazendo a task do fósforo. É do fósforo. Ah, meu Deus. Vai, vai, vai. Morre lá, Kleber, ajuda ela! Já era. Ih, tá vindo, tá vindo. Acabou, acabou. Acabou. Não, não, boa! Deu, olha, deu, olha. Pro outro lado, pro outro lado, Ni! Vai pra esquerda! Não, corre! Faltam quatro, faltam quatro! Quatro task, quatro! Deve ser dela. Já acabou, Navarro. Quatro task! Acabei, acabei, Josmin. Então as quatro são da Ni. Ah, não é possível. Aí já era. Quatro da Ni. Tem um mosca ainda, gente. Tem um mosca, cara. Mosca tá vivo? Tá vivo, tá vivo. Mosca tá vivo, é verdade! Caraca, o mosca tá vivo! Vai morrer, vai morrer. Ah, a Samanta pegou. Vai pegar, vai pegar, vai pegar. Já era, já era, já era. Deitou muito. Ih, passou direto. Voltou, voltou. Desceu, já era. Deitou, deitou, deitou. Morreu, viveu. Viveu, morreu. Vai deitar, vai deitar. Calma, calma, calma. O Mosca não conseguiu fazer task. Não, Mosca! Mosca, corre! Corre, Mosca! Corre, Mosca! Corre, Mosca! Moleque, corre! Faz as tasks, Mosca! Pelo jeito, só falta dele só, eu acho. Ele tá se escondendo, eu acho. Mosca, corre! Faz as tasks! Bora, Mosca. Por que ele tá mudo? Mosca? Ele não tá falando. Mosca! Será que a Samanta matou ele mesmo? Mosca! Samanta tá na câmera tentando achar a Eve. A Anitta tem que se esconder. O Mosca tá fazendo, o Mosca tá fazendo. Três tasks, três! Ela tá escondida, ela tá escondida, ela tá escondida. Ela tá escondida, a Anitta. Três tasks! Cadê ela, ela tá escondida onde? Vai, Mosca! Duas, duas, duas! Duas, duas! Duas, duas! Vai dar! Corre, Mosca! Pelo amor de Deus, Mosca! Gente, eu tô tendo um ABC. Uma, Desk! Uma! Uma! Vai acabar! 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 Mas não acabou ainda, ele tem outro cara! Meu Deus! Cadê ele? Vai acabar! 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 Vai acabar, Mosca! Vai acabar! Acabou! É dentro! É dentro! Parabéns, meu Deus! Parabéns. O meu sovaco está ensopado! Carregou Nas costas Sério Lembra que vocês pararam na sala de estar E falaram assim, caramba, quanto corpo Você não tem ideia Eu parei pra fazer aquele quadro ali Aquele documento Reconstruindo, tô lá quietinha Quando eu virei, tava aquela galera Atrás de mim morta E eu não Eu falei, gente, eu preciso sobreviver até o fim Tava todo mundo em fila E a Samanta simplesmente passou A hora eu fui fazer aquela Aquela de jogar madeirinha ali fora Eu tava tão nervoso Que eu fui jogar madeira e eu minimizei o jogo E eu fechei a janela e abri o Photoshop Moleque, aí Meu computador lento, aí eu volto pro jogo Moleque, eu tava Por que você não tava falando com a gente, Mosca? Por isso que ele ficou mudo Eu acho que na hora que eu abri o Photoshop Mudou tudo Bom, gente Olha, esse foi O melhor fim Pra essa live Foi muito bom Muito obrigado a todos que assistiram Entendi E ó, é o seguinte Valeu, gente Não, peraí, peraí Não acabou não, não acabou não Acabou não, não acabou não Acabou não Não acabou porque tem um negócio ainda Não acabou não, fecha É amanhã, nove horas de amanhã É o seguinte É... Nesse exato momento A gente tá indicado A sete prêmios do Ibeste Porém Só um A gente tá no top 3 Todos os outros A gente tá perdendo Por quê? Porque só pode um voto por CPF Então, todo mundo que tá na live Nesse momento Eu preciso da ajuda de vocês Todos nós desse canal precisamos Se vocês quiserem Que a gente faça história no Ibeste esse ano Assim como a gente vem fazendo no Miao Hoje, inclusive, eu descobri Que o maior vencedor do MTV Miao no Brasil É a Anitta Em segundo lugar Eu e o BTS Uou BTS é brasileiro? Não Isso é tipo inacreditável Então, quem quiser ajudar Twitter Arroba Suporte com dois P's Fê Neto Lá no No suporte No Twitter Eles ensinam como votar Se vocês quiserem ajudar Eu vou ficar muito Muito feliz A gente realmente precisa do seu voto Pra gente conseguir vencer Então, entre no Twitter Arroba Suporte com dois P's Fê Neto Que vocês vão Vou até botar aqui escrito Pera aí Ô meu Deus Arroba Suporte Fê Neto É assim Sigam o suporte lá E lá vai ter Exatamente o que vocês precisam fazer Pra votar É muito rápido Muito fácil Vocês vão votar em dois segundos Gente É muito tranquilo Só que só pode um voto por CPF Então, por isso A gente precisa que vocês se dediquem E que vocês entrem lá E votem Tá bom? Dessa forma a gente talvez consiga Tem várias outras premiações Que a gente também tá indicado Mas o IBESTE A gente tá pra trás Justamente por essa questão De só poder um voto por CPF Não, corrigindo Corrigindo Não é obrigatório CPF Mas eles precisam de outros e-mails Entendeu? Ah, entendi É um voto por e-mail É um voto por e-mail Isso Então Faz isso Conto com vocês E Até Amanhã Amanhã tem Não, amanhã não tem vídeo Esse fim de semana Aliás Um aviso importante Esse fim de semana não tem vídeo Tá, gente? Por função de vacina e tudo mais Não vai ter vídeo sábado E não vai ter vídeo domingo Segunda-feira volta A programação normal Segunda vai ao ar O vlog da vacina Que eu gravei Indo me vacinar Tá bem legal E segunda tem live Sete da noite Então Fim de semana de folga Vá lá e assiste os vídeos Que você não assistiu do canal Como o de hoje de manhã Que provavelmente Metade de vocês não viram Então clica lá e assiste Porque tá bem divertido Valeu, galera Tamo junto É nóis Beijo 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 Beijo